E aí sem nome, é nó que tá mano, MC Trinca, MC sem nome na voz Tropa do Piranha, tropa da São Simão, tá ligado? Alô Riquelme, aí VT, alô mano de mulher, alô pilado, alô BR Mó saudade dos amigos, tá ligado não? Mó saudade do Vadião, mó saudade do Cauã, do BR Mó saudade do Chupa Bife, do Brinquedo, tá ligado? É a tropa do Piranha, tá ligado? Gestão do meu mando Riquelme, bota pra fuder, porra, não tem jeito, é a São Simão Aí vou ter que te explicar, tipo assim, ó Comendo Flamengo, e camisada no pé De pitolada na cintura, sabe como é? Com bolhas indadidas, no pulso aquele Vita A novinha gostou, e o bagulho deu mídia Viciado em perigo, só gosta de bandido Me amarro nessa vida, é só trabalho lindo E o nosso trabalho é justo, mesmo não sendo louco Mas e passar da barrica da ordem, tá calpente Todo bandido nerdista, mas nós é tudo mídia As badrezinhas vêm de rola doida Pra entrar na pica, mó compressão E nós tá pesadão, mas o Luí Timor E o morado gostou, não sabe trabalhar Coloca pra andar O menor e beija ali, tá aí rouba e trafica Acende o Dubão, é 70 balão Essa tropa do Piranha, com as ilha da São Simão O que é aqui na São Simão, que manda é os cara A tropa do Piranha, caralho, não passa nada Avisar por mandado pra parar de palhaçada Vai entrar na rego, vai entrar na bala Vai entrar na rego Vai entrar na rego Vai entrar na rego A plantinha, a vontade é O lão da vontade é Não tem os irmãos, não tem a rego Se vir mandado, o menor aperta mesmo Eu já falei, busco a lua Mandado, vai tomar no cu Escute que eu vou falar Na São Simão, vocês não vão dominar Na beira Rio, vocês não vão dominar Aê, Riquelme, RVT Aê, dois Aê Naquele pique Tropa do homem, pô Quadrilha da São Simão, naqueles piques Dei um rajadão pra eles escutar Que aqui no São Simão é o trem bala Nós em desabarca Se vir é mandado, os cria tá pergando Nós tá de glock, sprint de rajada E da última vez que eles tentou Embicar, mandado, fitou E com o raladinho lá no canto O VP veio de grocada e logo palmeou Botou 20 na rajada e os melis se enguiçou Já veio, mano, de mulher pelado Também veio pra dar reforço, amigo Que aqui na São Simão é só menor bandido Tudo profissão, perigo Veio um rajadão pra eles escutar São Simão é CPI, é o terror Dos fusão de lá em tudo que nós faz Meu mano, sem caô É pra dar tranquilidade para o morador É de vida de outono escuro Que no mês que eu vejo tudo Toda a tropa do piranha Fundamentos é bem, pra ir o treze Nós o Simão é nós que tá E a torre vai vermelhar É vermelho de natureza Nós perde ali, nós perde ali Nós vai tomar a torre e tomar a igreja Nós perde ali, nós perde ali Nós vai tomar a torre e tomar a igreja Que de glocada na cintura O Riquelme tira a onda De mulher e o VT Tá preparado pra onda O pilado, o BR Baseado e o TH E o GLD ou Majada Por eles a escutar O Cria brotou de canto Com meu mano de vovó O Bebel brotou com os cria Ele nunca anda só Vai escutar de dois em dois Se brotar lá na Teju E o moleque é porra louca Pode crer que tá pás foda E se passar na MGE Você vai ficar fudido Que essa é a tropa do piranha Só brabo na troca de tiro Se vir por cima nós é a pica Se vir por baixo em que sai É a tropa do piranha Se tenta tu se complica Mas se você não tá ligado em queimado é nós que manda Peita, peita a tropa do piranha Peita, peita a tropa do piranha Mas se tu não tá preparado melhor pula do banco Porque o piranha tá muito fudido e bolado Chegou o toque que o trap tá boladão O certo é cedo e o errado é cobrado É só que vão ter que respeitar Que não, não gosta de ar Se tá mandado vai pagar tua vida Vai dar um roda na barato e trinta Hoje, mais um dia de tensão aqui Bob, força nacional querendo invadir Mas eu sou brasileiro, não vou desistir Nessa vida entrei pra matar ou cair E de mel tá na mão, pistola livre a nada Perto do que tá buscando a não é quase nada Eu quero ver eles trocar de igual pra igual Eu quero ver eles entrar sem o cadeirão Sabe que a chapa fica quiet e o menor são louco Sabe que se entrar o bagulho fica doido Vou fazendo minha onda aqui no São Simão Desejando boa sorte para os meus irmãos Se passar da TJ, é tiro a EJU Antes de chorar minha mãe, chora deles primeiro Polícia entra aqui e quer tocar terror Dá tiro pra caralho e acerta a morada E a porra da mídia fala que era bandido Mano que tá aqui dentro, sabe que não é isso Tropa do piranha, bonde do caô Deixa a pavela suave, ajuda o morador Agora me responde o que eu vou dizer Pra que eles criaram a porra da UTT Um dinheiro jogado fora, um bando de animal Enquanto tem gente morrendo em fila de hospital A chapata quente, solução cumprida A faca tá na caveira querendo levar minha vida Mas se liga só, o que eu vou dizer Se tenta pegar o Riquelme, a bala vai comer Se tenta pegar o VT, a bala vai comer Ou se tenta pegar o 2R, a bala vai comer Ou se tenta pegar o pilado Eu tava de rolendo a esse com os cara Do nada tocou o ratinho, uma parada Falou que os cria tá atacando e os cana correndo Fiquei sabendo Que o piranha mandou monitorar o morro Na São Simão é só moleque criminoso E o complexo da São Simão A tropa tá crescendo Fiquei sabendo Que eu não gosto de ter dependência Breve, breve A torre já vai ver melhor Castelar e São Simão Tu tá ligado que é tudo vermelho E não tem jeito Porque na TJ tá rica É um mitad de AK Na TG o de mulher que bota pra botar Quando eu lembro dos amigos Já chega a chorar Porque eu sei que meu mano não vai voltar O bonde tá na pita Fortemente amado Doido pra matar a polícia Tropa da São Simão Tá ligado, é só os cria Muita atividade Mesma conexão Eu requeimo o piranha Na guerra Tropa do piranha Só dá tiro certo Se botar agora vai parar no inferno Lá na São Simão Na vira rica atrás Só que é controle E o complexo é o trem Balá Oi na TJ Sempre você vê No MJ Sempre você vê Oi lê 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 É vermelhão Pra até morrer Xaola xaola Olha o G3 Tudo novo Que os cana não tem Mas nós tem Sabe de pé E a casada Faz pala lá 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 Pala lá Faz pala lá 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 Pala lá Faz pala lá 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 Pala lá Oi na São Simão Menor tá vendendo A loja de traficar Tá com uma loja no bolso Fazia de baixo Pala lá Pala lá São Simão Menor tá vendendo Uma loja de traficar Com uma loja no bolso Pra dia de bar E não amarolar Só Glock Nova Vários meiota Nós tá pras fodas Se brotar na cara Os Sampaio Os Melo vai te apertar Ou de dar um papo reto Olha só Eu vou dizer qual é É tropa do meu mano Riquelme Meu parceiro de mulher Não tá ligado? Escute o que eu vou dizer Tá o meu mano pelado Tá o meu mano BT Pega a visão Moleque tá de AR Tá meu mano baseado Também tá mano BR Não tá ligado? Escute o que eu vou falar GL tá de G3 BH tá de AK E o Manoclia Com fuzil de Israel Tá comando de vovó E comando de Bebel Não tá ligado? Olha só Pega a visão Respeita nessa porra Quadrilha da São Simão Respeita nessa porra Salgote 180 na ETA E 220 na curva A tropa do Riquel Só tem piloto de fuga A tropa do Piranha Só tem piloto de fuga Subindo vários balão E ouvindo o podcast Ei quem ganha essa porra A tropa do 5 5